Isso aqui Gente, aí eu vou ter que esperar Tem que esperar a segunda sala, né? Esperar a segunda sala O coração mais um pouco Belinha, você tá me ouvindo bem? Oh, tô passando maior raiva Maior raiva hoje Hoje tá... Tem que respirar fundo pra não perder a cabeça Tá normal a tela aí? Se não tá torta, se tá normal Porque... Que ódio E aí, perdi uma sala Acaba atrasando um pouco O lado do X-Train Mas não tenho culpa Não tenho culpa Infelizmente, se eu pudesse Isso não aconteceria Eu vou esperar Tá dando pra me ouvir aí, Belinha? Tchau 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 É que é um processo Tá um processo Tá bom então Valeu Tem que esperar Acabou a sala já, ó Vou começar a segunda sala Tchau 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 Bom, espero que agora não aconteça nada mais São cinco minutinhos pra começar a outra sala Tchau 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 Agora tem que ficar, tropa Tem que dar certo agora Tchau 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 Não tava sendo muito bom forte fazer live aqui Primeiro de tudo a internet Que não colabora Oscilando o tempo inteiro 999 Ih, esse caralho de asa Tava fazendo só live na Animo Tive problema com minha conta da Animo Tem que se virar nos 30 Isso desmotiva pra cacete Desmotiva demais Ih, tô vendo que faltou O slot 12 só entrou Só tem uma O slot 3 só tem duas O slot 4 também Vamos embora Vai começar aí já A segunda sala Purgatório O slot. 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 Purgatório Eita, o que é que eu fiz? Meu Deus, o que é que eu fiz, pai? Estou esperando as meninas entrar. 9,45. 5,45. 5,60. 8,41. 8,41. Ếл. 8,41. 10,41. 11,41. 12,41. talvez não x1 eu vou apresentar vocês aqui o slot 1 é da da em esportes a maldosa a bela julia e bianca o slot 2 é da em esportes marquesa lilith burguesa e velho eu acho que é sombra é isso mesmo fico bugado SF Sombria a dancinha dele mano a dancinha gostei da dancinha dele pena que eu não tenho o que trazer eu estou triste estou na perna aqui está bugando o slot está no slot 2 marquesa sobre a lilith burguesa da SF esportes o slot 4 é da o slot 4 é da renegadas o slot 3 não entrou o slot 5 é tbks tbks academy a diabla ice isa e julia o slot 6 é a facção central alerquina maria mr zin e anne caindo aqui em cima de brasília o slot 7 é a t7 esporte emily mafiosa lins e clarinha a mtb o slot 8 o slot 8 acho que entrou em cima da hora em cima da hora não é em cima da hora deveria estar na reserva já está tendo trocação aqui a mtb já vai liberando a rafa a julia já vai liberando dano de xm8 minha arma preferida xm8 cuidado julia a julia está no chão vamos procurar quem está trocando com a mtb aqui e mater hause é uma terra hause gente que ela está acho que tem 3 é tem 3 slot perto o slot 10 também o slot 10 é o da blood e tem a 7s 7s guios a nebulosa biazinha ingrid e rinata e 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 a 7s acabou perdendo a biazinha e fica aquele 4x3 em são e a rinata também está no chão já foi finalizada pela SF Lilith que também vai em cima da vina e 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 acaba e e acaba desestabilizando um pouco os quadros que fica separado tudo separado aí não dá complica e a maria tá tomando muito dano lá do morro e foi rápida colocando esse gil aí e e e e e olha olha o crazy gente salve salve e 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 oh e 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 O dor tá polindo Três abates Três abates E acabaram ficando safe Então aqui tá A mafiosa tá tomando muito dano Colocou um gelo atrasadinho E acabou caindo Enquanto isso as amigas aqui também Tão tomando muito dano Muito machucada as meninas As meninas aqui do slot 12 Estrago esse lança Misericórdia Das meninas da T7 Pro lobby As meninas do slot 12 Tão muito bem Tô jogando pra caramba Doze abates aí É o total Pras meninas do slot 12 O meu nome é As patro... As patro... As patrosas Liberando muito dano aí Também E olha esse capa A Anne liberando muito Dando muito capa O boiá vai ser delas Isso é fato Olha esse capa Olha esse capa Olha esse capa Vendo muito dano a Anne tropa Então quatro cheios doce Um já caiu Já vai ser finalizada E é... Boiá Fica das meninas do slot 12 Aqui Anne Yasmin Índia E Letícia 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 Mandou ver Oito abates Pra Letícia Vou pegar um print Oito abates E agora eu entendi a terceira sala Vai ser em outra conta E agora eu entendi a terceira sala 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.